então o primeiro dia na coreia liga só a situação o hotel aqui ó um bom restaurante aqui para comer aqui um barba que o barba que o rebe então o primeiro dia na coreia curtindo bastante turista aqui daqui a pouco eu volto um caranguejo quer comer um caranguejo caraca amigo esse aqui é grande o 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